Ei! Yo! Tá gravado! Oh! Boy! Oh! Boy! Let's go! Hey guys, apareceu o maninho da cave, mas por que? É o seguinte, quando tu ainda estás a começar um canal tens muitas ideias e acabas misturando muitas coisas até achar a cena que traz inscritos para o teu canal ou a cena com a qual te identificas mais Entendente todo o time eu estava a estudar os gráficos do meu canal eu acho que gasto mais tempo estudando os gráficos do meu canal do que a escrever vídeos eu quero ter certeza de que o que eu estou a fazer é aquilo que vocês gostam ou não desde lá até cá eu tenho notado que vocês assistem os vídeos de início até o fim Thanks man! Mas há um problema com os vídeos da cave os vídeos da cave estão a ferir os meus gráficos vamos supor que este seja tipo o gráfico do Tudo em 3 sempre que eu lanço um vídeo da cave a linha não anda por cima a linha desce um bocadinho para baixo então isso fere e matrega muito o algoritmo do YouTube e o próprio algoritmo do YouTube percebe que há um tipo de conteúdo que não está a fazer esse canal alavancar assim como um outro tipo de conteúdo que é o conteúdo de comédia e tendo em conta que muitos de vocês que estão nesse canal só vêm aqui para rir nem todos assistem a cave este é o último vídeo que vocês vão me ver aqui sentado a falar sobre... cave não estou a matar o conteúdo eu amo fazer vídeos da cave porque vocês já viram minha reação nem preciso explicar muito aqui e eu amo produzir beats vocês sabem vocês que estão aqui faz muitos anos já sabem que eu comecei esse canal com a intenção de fazer beats e vocês já me assistirem tipo bro eu amo fazer beats e eu não quero deixar essa cena morrer então a partir de hoje os próximos episódios da cave e mais vídeos que eu não tinha possibilidade de fazer aqui só para não misturar o conteúdo vou fazer no meu segundo canal pelo menos eu terei certeza de que todos que forem para lá vão querer assistir eu a fazer beats vão querer assistir vídeos da cave vão querer assistir rappers da cave produtores da cave e mais cenas que eu posso criar lá porque aqui neste canal é só comédia a partir de TODAY a última cave foi dos rappers let's go vamos lá ver quem foi o vencedor BRUNO DE GOLD com 247 votos Junior Marley 147 Claire Nani terceiro lugar 96 xarau para a Chelsea Valentin que mais uma vez disponibilizou do reg e Bruno de GOLD eu vou te conectar com a Chelsea sim que vai fazer a entrega shouta para todos também que aderiram a causa das camisetas eu pedi 5 no mínimo para que essa cena realizasse mas consegui 7 e neste momento que eu estou a gravar este vídeo já estão a se fazer as entregas então vocês que são de outras províncias são de outros países que perguntaram Max se essa cena vai chegar cá por acaso fizemos um pedido por enquanto não temos como mandar as t-shirts mas Zenha estão a vestir oficialmente e eles neste momento estão a trabalhar para poder fazer cobertura de todo o Moz todo o país ou talvez alguns países também para além dessas camisetas que eram de edição especial de 50 mil inscritos que eu acabei de lançar terá tipo o merch não sei como é que se chama em português em português ah shit esses aqui são os contactos da Zenha em redes sociais e stuff e shoutout mesmo para o people que tem comentado que sou de Angola sou de Cabo Verde sou de Portugal sou do Brasil sou de sei lá São Tomé eu nem sei eu nem sei cara é tipo são os palopos são os os palopos cara como é que isso é possível? hã? para quem veio aqui para Arachar eu sou só sorry o episódio 10 será no meu segundo canal que o link está na descrição para os rappers terão um beat aqui na descrição que vão baixar que vão gravar um minuto e vão mandar no grupo da Cava o grupo da Cava o link está na descrição também producers dessa vez eu vou fazer um drum kit mas esse drum kit serão tipo sons balda palmas queixas chapadas whatever então vocês vão fazer mistura disso vão produzir um beat que eu vou reagir no próximo episódio da Cava que será no segundo canal e o link está na descrição o pessoal já disse essa cena e se por acaso estiveres com fome hum eu venho te dizer que é a Crazy Burgers hã? Crazy Burgers vou deixar o site também na descrição esse vídeo está cheio de links na descrição tudo só para vocês é só entrar nesse site fazer a compra hum? Três Bradas de Tarot quebrou como é que é? ah vamos lá fazer uma vaquinha compramos logo aquela aquele pedido para três pessoas da Crazy Burgers e a cena vem logo com os três hambúrgueres com uma caixa com batata em estoquita Bajai entrega free na cidade de uma puta e uma tola ali nesse hambúrguer tem cebola aqui não se toma coca-cola mas se quiseres uma coca-cola vão meter ali de graça não pagas refrigerante o que é que não podes comprar essa cena? e não te esqueças de colocar o código oh boy quando fizeres a compra porque vais ter um desconto de quanto? de 10% clapping, clapping, clapping não tenho palavras para expressar o que eu sinto neste momento but a única coisa que eu posso garantir é que vem mais vídeos boys então let's go e o próximo vídeo que eu vou sentar aqui a falar convosco será no meu segundo canal que eu li que é na na sala de e aí e.. e aí e aí e aí e aí Obrigado.